Seu! Olá o Shão, é ele que quer? Que beleza, sim? Ei, que beleza! Seja você? Suja! Ô Shão, vamos ali mesmo os cards já! As caras já... Corre lá, os cards já... Por rato! Eu vou dar um rolêzinho aqui em cima aqui, mano, sozinho mesmo, na nave. Oh, tem gente lá em cima, mano, bora lá, bora lá. Puxei, puxei. Puxei de maluco. Vou soltar o colete, vou soltar o colete, vou soltar o colete, vou soltar o colete. Eu vou sem no buia, tá ligado? Vou ganhar 7 mil. Tô ligado, relaxa, relaxa. É porque eu levei um ato, mas é agora. Trazou. Tá comigo. Tá aqui na casa. Tá aqui na casa. Calma, velho. Não rusha, não. Oxi. Que? Pulou aqui. Roubei um. E aí o outro, e aí o outro. Matei os dois. Fui, sério. O gelo tá rápido, meu amigo. Leva, leva, leva. Leva, recua, recua. Calma, calma, calma. Tem a visão pra mim. Aí, aí embaixo, aí na esquerda. Aí embaixo, na esquerda. Flanqueou. Chegando aí atrás. Três, não. Fechar. Calma. Calma aí. Eu acho que tem mais, hein? Tem mais, tem mais. Eu queria falar não. Tem mais. Ó o cara aí. Volta, volta, Alex. Boa. Bom gelo, bom gelo. Relaxa. Tão rushando ou não, né? Não. Relaxa. Quer rushar pra cima dele? Avança aí. Tá em cima da casa, já. Fui de rapariga. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Correu, corre, Alex. Ele é o Tony. Tá aqui, aqui, aqui comigo. Foda-se, não tira, Alex. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Que isso, mano? O cara tava vivo ainda dele. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô com depressão. Eu tô com depressão, dois. O cara me derrubou demais. Ó o padrão de colete lá, meu. Ajuda eu pegar aquele outro padrão. Tem gente aí, velho? O cara lá, pô. Passou o padrão de colete. Aonde? É onde? Não vi, mano. Caramba, gente. Fica cego, gente. Dá pra descer? Dá. Nossa, o cara aqui... Nossa, level up. Nossa, tá jogando demais, mano. Não tem como não, mano. Essa duca aí tá imparável, velho. Não dá. Tá imparável, level. Não tem como, mano. Meu parceiro, o jadão insano. Eita. É mesmo? Nossa, é doido. Tá abendo. Ó, não aberto. Valeu. Tá atrás do bigolinho, né? Onde que o outro tá? Tá em cima do celeiro? Level, só não cai, mano. Só não cai, mano. Não, relaxa aí. Tô no mobile, mas a visão de game é apurada, né, mano? Só tô estourando o gelo pra ele não pegar o couro do gelo e correr pro celeiro que o outro fez. Posso estar no mobile, mas a visão de jogo ainda tá em dia. Filho de rapariga tá querendo... Tá querendo agachar com a vontade, não dá pra agachar, não. Relaxa, doidão. Vem tranquilo, doidão. Level up. Sempre tá vindo, relaxa. Não, não bate panela pra esses caras, não, level. Não vem, não. Ele tá fazendo isso. Não, não adianta bater panela, não, mano. Vou dar o famoso nele, ele tá saindo assim na aberta. Não tem atingimento mesmo. Tá doido. Fala aí, tá dentro do gás ainda. Fala aí, Léo. Fala aí, Léo. Fala aí, Léo. Fala aí, Léo. Matou? Caramba, ferrou, mané. Ferrou, mané. Tô com pouco kit, tô com pouco kit. Tá com quantos kit aí? Acabei de matar o cara. Oi? Tá com quantos kit? Eu tô com... Me... Só tô com kit, cara. Ferrou pra mim. Ferrou pra mim. Ferrou pra mim. Marinha, boidão. Eita! Nossa, mano. Meu Deus do céu, meu. A mão tá muito com medo. A mão tá muito suave. O cara rushou. Ó, rushou aqui, mané. Ah, era. Léo. Tem gelo pra me salvar? Tá aqui atrás do gelo branco aqui na esquerda aqui, Léo. Boa, moleque. É flash, é flash a granada dele. Tá atrás do gelo branco. Caramba. Rushou, rushou. Subiu na pedra, subiu na pedra. O gelo pra trás. Não tem gelo, não. Me levanta. Nossa, jogou demais, moleque. Jogo demais, mano. Mano, não tinha... Calma aí, mano. Calma aí, do que você... Matou quantos aí, Léo? Calma aí, rapidinho. Cadê ele? Tem dois na guarita e um em outro lugar, mano. O outro lugar tá ali na caixinha de madeira. Ah, não. É nossa. Desce aí, pô. Desce aí pra você tomar. Ah, não. Ficou tudo nas minhas mãos agora. Eita, poxa, doidão. Eita. Tô pensando que... Ah, não. Mentira. Já tem um ali, né? Já tem um ali naquele gelo lá, né? Ah, que mania. Eita, e agora, doidão? Ah, não. Então dá brilho. Vamos matar aquele, cara. Aquele cara tá sozinho. Eu tenho que matar... Os dois aqui, ó. Tem que mirar nos dois, tá ligado? Tem que mirar nos dois. Deixa aquele lá morrer... Aquele lá se virar sozinho, lá. É, vida, imita pro seu vídeo aí, velho. Imita aí, imita aí pro seu vídeo. Ah, não, mano. O cara já tá mirando ali, já. O cara já sabe, já. Eu posso matar aquele ali, ó. Se eu quisesse matar. Mas aí, mano. É melhor ficar aqui, ó. Pô, mano. Eu acho que ia pelo menos levar um, cara. Não, fechou em tudo. Ah, não. Não, eu só vou esperar, mano. Eu vou fazer nada. Não, só espera, filho. Esquece. Vou fazer nada. Deixa o like no vídeo. Já vai me seguindo no Insta, level up, underline. Pessura aí. Pessura aí. Aê, cabecinha, cabecinha. Ai, onde que ele tá, mané? Ali atrás do barco, velho. Vem, level up, lindão. Já era. Já era. Vem, level up, lindão. Vem, tranquilo, level up, lindão. Eita. Vai não, vai não, vai não, vai não. Tá buzuta não, hein, level up. Isso é foda. Bravo.